É muito mais simples se fosse só nós dois. A gente já podia estar lá dentro. É, não é tão fácil. Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai. Ou se ele for pego? Sam, ele conhece quem tá fazendo o leilão. Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco, subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra. É um bom plano. Aham. Tá bom, certo. Vai, fala. E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance. Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado, mas a gente não. Não enganou você. Eu sei que vocês nunca se deram muito bem. Bela eufemismo. Mas eu confio nele, certo? Ele é família. Não, 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 olha. Você tem que confiar nele também. Tá, tá bem. Ele não vai nos deixar na mão. Na hora, H. Ah, ué. Você precisa pelo menos considerar a possibilidade. Viu? Confia. Só não vai sujar o palito, ó. Valeu. Fala, amigos do YouTube. Aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E continua a nossa série um charted. Tô meio atrasado com o charted 4, né? E a gente vai continuar pegando todos os colecionáveis. Eu não vou ficar cortando o vídeo, porque tem uma galera cortando o vídeo aí. Eu passo direto, que eu acho que é melhor pra vocês entenderem aonde os itens estão. Tá, beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui não tem nada por aqui. Então, vambora. Nem acredito que saí. Nem acredito que tô aqui com você, da Itália. É, nem eu. Só queria que eu... Lembrando, galera, que tem algumas conversas aqui do... Do... Um charted que elas não são obrigatórias, mas a gente vai mostrar pra vocês também. Porque, de repente, vocês querem pegar 100% aí. Às vezes, atrapalha se não pegar elas, tá? Tem um item por aqui, ou é ali. Deixa eu voltar aqui, pinta o ali. Beleza, galera. Primeiro item fica aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Agora eu lembrei, é que é muitos itens aqui pra pegar. Aqui, a gente pegou o primeiro item. Vamos examinar aqui, ó. Tesouros. Recipiente de água mogul, né? Então, esse é o primeiro item. A gente vai ter mais alguns itens aqui. Não tem como subir naquela ponte. Aqui, vocês podem continuar. É... Deixa eu lembrar. Aqui tinha uma casinha, mas é lá do outro lado. Então, vambora... Pegar... Chicotinho. Você acha que eu não consigo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cheiro de limão fresco... Andar de moto... São as pequenas coisas que importam... Beleza, aí teve a conversa, ok... Agora vamos continuar um pouco aqui à frente... Olha ali na sua janela... Beleza, quase lá... Aqui não adianta, não tem nada, eu já vim aqui, procurei, não tem nada... Aqui você vai descer... Aqui... Beleza, aqui que é o negócio, galera... Olha que paisagem maravilhosa, tá vendo? Aqui é o seguinte, você tem que esperar um pouco aqui, que vai aparecer o diálogo para conversar com ele... Então não pode deixar ele muito para frente... Mas a câmera não aguentou... Que pena... Mas eu tenho uns desenhos, quando a gente voltar eu te mostro... Uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos... Mal posso esperar... Não, são bons desenhos... 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 Ok, tudo bem? Sim, estou bonito? Está parecendo um galã de cinema, vamos lá. Certo, logo atrás de você. Sally? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você está fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Lembra do meu falecido irmão, né? Victor? Minha nossa. Quinze anos. Bom te ver vivo, Sam. Vamos manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim, por falar nisso. O quê? O que foi? Vem cá, vou mostrar uma coisa. Dá uma olhada. É a cruz do Waver. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana para fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo para começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Levando em conta o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Ok, só precisa nos desviar, atenção. Como? Tipo... Tipo, sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz... nos dá alguns segundos sem luz para trabalhar. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Exato, senhora. Antipasti? Tudo bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. Um garçom não seria notado. Pode funcionar. Hã? Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou para a sala do disjuntor cortar a energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai para o térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Entendido. Certo. Viu, a gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela adega. Beleza, galera. Agora a gente vai continuar. Tem um item aqui para a gente pegar. Vamos ficar esperto aqui, ó. Aqui não tem nada. Deixa eu lembrar só se tem algum item. E já volto para mostrar para vocês. Ah, tem. Tá vendo? Tem um item aqui, ó. Que é o nosso item. Derradeiro, galera. Beleza. Agora, vou dar mais um examinado aqui rapidinho. E já volto para mostrar para vocês a localização dos próximos itens. Beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. Mais à frente tem um item aqui, ó. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Tem um item aqui escondido. Tá? E aqui vai abrir uma conversa com o irmão dele. O que eu estou fazendo? Repassando a estratégia de fuga. O bicho vai pegar. Cara, relaxa. A gente já se meteu em coisa muito pior. É, eu sei, eu sei. Só estou tentando não pensar no que vão fazer se nos pegarem. Sam, se isso der errado, a gente vai morrer antes de nos pegarem. Agora estou bem, mas tranquilo. É. É. Beleza, galera. Vamos continuar aqui. Porque aqui não vai ter mais itens. Temos que seguir o nosso irmão do Neyck. E vamos aqui atrás do velhote. Porque mais à frente a gente vai encontrar a porta de entrada da área de serviço. Tá? Então, vamos embora. Let's bora. Aqui tem uma carta. Você pode ler um item opcional. Aqui tem o leilão. A ordem do leilão. Tá? Não tem nada de mais. Aqui é só para mostrar em que local que está a posição da cruz que a gente está interessado. Bom, ele não pode abrir porque ele não tem um cartão de acesso. não é, galera? Merda. Ela estava aberta. E agora? Dá para roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Viram aquilo? Cartão atrás, bolsa esquerda. É? Deixa comigo. Ou, 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 ou. Querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. Beleza. Aí a gente tem que ficar atrás do cara aqui, né? Só observando aqui o... É... É, mas é muito complicado porque ele fica andando. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já volto. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Pegamos, então, o vaso de bronze persa. Muito legal. Só um minutinho, dá uma pausa que eu vou dar uma escolhida aqui. Mas eu acho que aqui já deu todos os itens. Só para ver que ficar já volto. Beleza, galera, já deu uma olhada aqui, não tem nada, tá? Então, agora a gente vai descer essa escada aqui, ó. Cadê o irmão dele? Viajou. Aqui estou. Aqui tem uns seguranças. Aqui, ó, galera, tem um item que eu me lembro que fica aqui, ó. Você vai ter, você vai ter, você tem, está perto da escada. Deixa eu ver se eu estou com o fundinho. Tem a escada aqui. A porta está trancada. Aqui é a passagem. Deixa eu só ver se aqui o item está aqui por aqui. Só um minutinho. Aqui, ó, galera, sabia que estava perto da escada. É aqui. Está aqui o item, tá? Pegamos esse item. Agora, a gente vai dar prosseguimento aqui ao jogo, né? Tem uma passagem secreta que a gente pode acessar. E, vamos embora. Dá para ver umas saídas de ar ali. Beleza, galera, vamos continuar. Aqui tem uma porta. Beleza, aqui... Não tem muitos itens. Mas, a gente tem algumas coisas para ver aqui. Ah, tem que achar a passagem. Ah, cara, estou ficando meio bêbado com o vapor daqui. Ah, cara. Ah, cara, estou ficando meio bêbado com o vapor daqui. Ah, cara, estou ficando meio bêbado com o vapor daqui. Ah, beleza, então. É, o duto é menor do que parecia, hein? É bem mais encorreado. Xixi, droga. Garçom. E o careca parece do meu tamanho. Ah, o que não falta por aqui são garçom. Muito bom, galera, muito bom. Aqui, ó, é o seguinte. Não tem item que eu lembre por aqui. Já vasculhei esse negócio aqui, não tem item. Nosso item vai estar um pouco mais à frente. É, vocês vão descer aqui, ó. Tá? É, a gente vai ter um item por aqui, ó. Deixa eu só lembrar como é que sobe aqui. Ah, tá nessa escada. Subindo aqui. A gente vai subir aqui, ó. Tá aqui nosso item, né? Beleza, mais um item aí pra vocês. Vaso sírio, tá? Vamos dar prosseguimento agora. Vou só dar uma vasculhada aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Beleza, aí eu dei uma olhada aqui, não tem mais nada, tá? É, a gente vai dar prosseguimento. Abrindo o portão aqui, ó. Da sua mulher, tá vendo o prédio com a torre de rádio? Quer dizer, a torre de celular. Como? Tanto faz. Ali a sala de energia. Sim, tem razão. Vamos ver se dá pra atravessar o portão. Sam, aqui em cima, eu te dou um impulso. Tá. Tá, beleza. Beleza, a gente vai subir a escadinha aqui. Sully, saímos da adega. Estamos indo pra sala de energia. Como é que tá? Sully, você tá aí? Tá. Agora aqui vai ter um item. Só que esse item é o seguinte. Eu já perdi várias vezes esse item. Você vai fazer o seguinte. Você vai salvar o jogo. Tá. Salvou. Vamos ter salvar no lugar novo. Pra não ter problema. Isso. Salvamos o jogo. Agora você vai olhar aquela varanda ali. É ali que nós vamos ter que pular. Tá. É um pouquinho chato pra pular. Eu vou tentar algumas vezes aqui. E vamos ver se vai dar certo. Beleza? Beleza. Deu de primeira. Aqui tem um item aqui. Tá. Tá aqui o item. É um castiçal persa. Beleza, galera? E vou só dar mais uma pausa aqui. Verificar. E já volto pra mostrar a próxima localização. Beleza, galera. Não tem nada aqui. Eu já dei uma olhada. Vamos descer aqui. Tá? Aqui tem essa escada aqui. Que a gente vai utilizar. Que a gente consiga usar. Beleza, galera. Beleza, galera. Agora, a gente vai... Dar continuidade aqui. E eu acho que o próximo item tá lá na frente. Então, a gente vai continuando aqui. Sam, você tá aí? Sam? Sully. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver se é aqui Eu acho que é aqui Ah, já vi, é aqui mesmo Aqui tem um item Muito bom É uma Adaga Mongol Beleza, beleza Muito bem, agora vamos dar prosseguimento ao game A gente vai Ver aqui onde é que é a saída Bom, chegamos na sala de energia Tá E aqui provavelmente não tem Mais nenhum item que eu lembre Que eu me lembre Não tem nenhum item por aqui Tá Então agora é só passar a fase mesmo Tchau 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 Vamos lá Bom, onde é que eu acho a droga dos disjuntores Sam, Sully Tão aí Droga, garoto Onde é que você se enfiou Eu consegui Foi por pouco, mas Se vai cortar a energia Talvez seja uma boa hora Tá Eu preciso de um minuto Pra chegar até o painel A gente não tem um minuto O Rafe tá pra sair daqui Com a sua cruz Pera aí O que? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui E até agora ele deu o maior lance Bem, faz um lance Com o que? Eu não tenho essa grana Sully, a gente tá roubando Lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai Chegamos a 90 mil Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz Me considerem morto É Mas se eu der o lance Estamos todos mortos Sully, você precisa ganhar mais tempo Confia Dole uma Dole duas Que sedane Bene Agora temos 100 mil euros Grácia Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros Agora que já começamos Fica frio Vai sair daí num instante Assim espera Beleza, pessoal Aqui a gente vai Caçar uma ferramenta aqui, né? Painel de energia Vamos pagar a luz Prontos? Como nunca Victor? Só um segundo O lance do cavalheiro 200 mil euros 500 mil euros Vamos logo com isso Obrigada Obrigada Nós temos 500 mil euros O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor Achei que teria que te matar Ok Vamos acabar com a noite dele Mais alguém Mais alguém? Dole uma Dole duas Vendido por 500 mil euros para o cavalheiro Senhoras e senhores, permaneçam calmos A energia reserva será ligada em breve Sumiu Anda, sai do caminho Parem eles Oh, para aquele cara Fermo O que está fazendo? Está deixando ele fugir O que você fala? Spariche Sam, disse que você pegou a cruz Estou com São Dimas bem aqui A gente meteu a mão no vespeiro mesmo Beleza, galera E a gente terminou De pegar todos os itens Dessa parte 6 aqui Agora nós vamos entrar na parte 7 Mas vai ficar para um próximo vídeo Eu queria agradecer a vocês Que acompanharam esse vídeo O vídeo está um pouco longo Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não se inscrito no canal Se inscreva Se você gostou Dê um like Fique com Deus E fui